O assalto foi por volta das 9h20 da noite. Imagens de circuito de segurança mostram o momento em que três criminosos chegam e observam a movimentação do lado de fora. Um deles não entra. Neste outro ângulo, os outros dois suspeitos fazem um verdadeiro limpa no caixa. O elemento chegou aí já anunciando a ação. Já pedi no meu celular, já entreguei. Aí já mandei eu sair de dentro do balcão, de dentro do balcão já fui pra fora. Mandou eu abaixar, ficou eu e a minha colega abaixada, mas estava abaixada. Precisaram pegar o dinheiro do caixa, montando o dinheiro do dia. O cara interrogou aqui dentro, falando não olha, não olha, né? Porque se olhar, se eu era perigoso meter uma bala, que os dois estavam armados. O assalto foi numa panificadora da QS-123 de Samambaia Sul. De acordo com o dono do local, os criminosos se escondem neste terreno baldio atrás do comércio. Eles ficam esperando o momento certo do roubo. Com medo, o dono da panificadora não quis gravar a entrevista, mas disse que o local sofreu dois assaltos em apenas dez dias. Com tanta violência, ele pensa em fechar o comércio. O dono da padaria também disse que, por conta da violência, o movimento de clientes diminuiu. Na tarde de domingo, o comércio estava assim, vazio. Essa outra funcionária presenciou o primeiro assalto, que ocorreu na tarde de 7 de outubro. Ela disse que são os mesmos criminosos. Ali dentro do balcão, eu tinha acabado de pegar minha garrafinha para beber água. Quando eu olhei, o cara chegou, um entrou e já ficou na frente do caixa para a caixa. E o outro veio, puxou a dona pelo braço e falou, bora, fica quieta. O tempo todo gritando, bora, faça o dinheiro, senão eu vou atirar em vocês. Fico com medo dele atirar nelas, porque ele estava muito agressivo. Olá, vamos embora. Segundona, JL no ar. Pois é, quem aguenta, né? Duas vezes assaltado em 10 dias. Duas vezes. Dois assaltos. E dessa forma aí, não é? Bandidos totalmente sem limites, né? E quem disse pra gente que algum dia bandido teve limite na vida, né? Meio dia e 52 minutinhos, se você tiver qualquer informação que ajude a polícia a chegar nesses caras aí, Olha, é só você ligar no 197, tá bom?